falou pessoal tamo junto saia do arrocha na carreta agora a 2018 legal solta mais um mais aí está pegando eu fiz o ônibus com as músicas agora estou pegando algumas músicas e restaram no cd fazer a carreta e fazer também o o nosso resumão né que vai ser o resumão de ônibus e carreta tá vamos lá pegar aqui a mãe bonitona show de bola vamos ligar ela aqui olha para o chanel show de bola já vamos engatar a carreta vamos sair daqui da cidade de Itabunda e vamos para Itapetinga pessoal show de bola vamos encaixar aqui a carreta opa vamos levantar as patas da carreta pessoal ali ó levantou show uma bola é para onde eu vou aqui tá aí cheio de bola entrando aqui a esquerda esse carro passar vamos tirando umas fotos pessoal muitas fotos viu tô pegando já as músicas do YouTube do 2018 já viu o que eu vou entrar aqui dentro para fazer essa manobra aqui justamente esse dia eu vou entrar ali hein entra aí pessoal entra aí isso aí vamos embora aí tá show da mãe aqui o cavalinho da mãe e a carreta do Isaías olha lá chora coração isso aí pessoal vocês ainda vão ter o resumão com muitas fotos e slides e a música e a música e as músicas do Isaías da rocha tá aqui um abraço aí para alguns amigos aí o estúdio Robério todos os inscritos aqui do canal viu abraço para vocês todos aí pessoal de o pessoal toda essa turma aqui ó não deu um danado aqui em pessoal eu na polícia sair vambora a conversar de baixo de uma e show tá pesado para caramba nessa carreta aí é isso aí pessoal lá a carreta da Lamborghini e aí e aí e aí e aí e assim para você ter a carreta que é o sonho de toda toda a banda né ter o rosto e a carreta você faz 500 visualizações aí da carreta tá no dos e aí e se fizer em dez dias e aí tem a resumão com exclusivo com a carreta da banda! ou do cantor! 8.5.5.4.5.5.5.1.5.5.6.5.5.6.6.5.6%. é a parícia de Itabuna e na cidade de Tapetica! petinga, ai show de bola, aqui fora embaçado, ai mas tem que mostrar o cantor né, nós temos que mostrar o cantor, solta mais um ai ai, ai em 2018 pessoal, já temos um aqui de 2017, e agora temos um, essa aqui de 2018, com o Guzzi e a carreta, o Guzzi fez 500 visualizações, tem carreta, todos os cantores, beleza, fez 500 visualizações, não deixe também de festejar nosso resumão, hashtag, resumão de slide, de Guzzi e Carreta, do canal Carlos Costa, é um toquinho também, que tem um aviso né, tem um outro canal ai, que ta, ou no ônibus ai, de cantores ai, Carreta também, mas não é eu não viu, tem nada a ver aqui comigo não, viu pessoal, se você for se inscrever, se inscreva, aqui, viu, eu faço pra, é, os meus, 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 meus aí, é, faço pra cantores que pedem, tá, eu vou tirar ali a foto do barco, ali ó, é, eu faço atendo pedido ai, dos cantores que estão começando, tá, então, vamos ver ai pessoal, não, não se inscreva no outro canal, não, outro canal, pra você perceber se é, não é, não tem a câmera, não tem a câmera, e também não tem ninguém falando, tá, beleza, show de bola, vocês vão perceber logo, ai, se você se inscreveu, você já, tchan, sai fora, vem pra cá, E aqui é o pioneiro, 3600 vídeos, só de bandas e cantores, hein, entre Carreta, Resumão, Carreta, Resumão, Carreta, Carreta, Show, hein, E aí, tá, vamos ver aqui, tá, muito pesada, nossa, a Samã, aqui, tá, muito pesada, então, no topo, balança demais, na carretinha topo, no cavalinho topo, balança pra caramba, aí, é bom pra manobrar, mas balança muito, é, é, é o toquinho, né, doito rodas daqui a pouco, é, isso aí, show de bola, vamos descendo aqui, vamos tirar fotos aqui, é, ponte sobre o rio Colônia, eu acho que vai entrar a música aqui, pessoal, deixa eu ver aqui, vamos passar pra próxima música aqui, que o cara tá falando, vai procurar essa turma, deixa nós aqui, já tá escurecendo, pessoal, bem-vindo aí, Tororó, Bahia, isso aí, vamos pra Itapetinga, vambora, Itapetinga, a cabeça de abogradão, isso aí, já tá escurecendo, já são quase 19 horas, o nosso simulador, isso aí, deixa ele bora, vambora, nossa, na Estrada da Bahia, é, isso aí, vamos escrever mais que no sininho, também, que aí você recebe todos os vídeos, todos os nossos vídeos, você vai receber no seu celular, ou no qualquer aparelho que você tiver na sua casa, tablet, tá, olha o farozão, olha o farozão do vídeo, isso aí, lembrando que aí o cara fala, é, mas não tem essa estrada lá pra Itabuna, não, mas não tem medo, isso aqui é um mapa simulado, que nossos amigos pegam os mapas da Europa, e fazem um mapa brasileiro, tá, porque nós não temos, o recurso aqui no Brasil é pouco pra fazer um mapa, entendeu, somente com os amigos, né, não tem patrocínio, poucos patrocínios, tá muito caro, leva muito tempo pra fazer um mapa, então, os amigos fazem aí, os parceiros aí, eu acho que é mais do sinuador, faz esse mapa brasileiro, tá, pra gente fazer o vídeo, tá, fazer os vídeos, rodar no Brasil, beleza, não tem o mapa brasileiro, tem esse aqui, que tá, é, agora o outro, que é mais original, que é, já viram o vídeo aqui na parecida do Norte, na, na estação, é, no Queteia também, né, no terminal do governo, Queteia, vem vindo em Tapetinga, pessoal, Tapetinga direto, opa, a foto aqui é, não dá nada, não bota, estamos chegando, e isso que eu sou pra sua vida, que legal, hein, chamadas não atendidas, faltando alguns, cai, depois da, o show vai ser naquela concha acústica, pessoal, estou simulando, né, nós estamos simulando, nós estamos simuladores, de curação, de bandas de cantores, no nosso canal, aqui, é você que está chegando, aí, bacana, a hora da conquista, a hora da conquista à esquerda, nós vamos ali pra frente, ali, já estamos em Tapetinga, a gente, entra, entra aí, só prendo por amor, que já passou a noite, só prendo e bebendo, por quem te deixou, que bacana, mais uma, aí, os do Arrocha, temos um, aí, já, um ônibus, e uma carreta, 2017, já tem mais de 100 mil, visualizações, é, o povo gostou demais, a carreta está com 20 mil, 20 mil, estão falando mal, estão com mais de 100 mil, 100 mil, 100 mil, 100 mil, é isso aí, pessoal, obrigado a todos os inscritos, o pessoal que comenta, 49 mil inscritos, estamos chegando a 50 mil, vamos partir para os 100, vamos fortalecer o canal, para poder divulgar, mais cantores, mais bandas de cantores, começando, atendendo os fãs, também, e o coração pudesse segurar, hoje nós vamos parar aí, nessa Volvo Truque, para aí, na garagem da Volvo Truque, nosso mano, para por aqui, guardar a carreta, para a porta aí, porteiro, para a porta aí, porteiro, Volvo Truque, legal, está escurecendo, vamos ver aqui, o Fabrício, vamos, show de bola, beleza, mais um pouquinho, fechou, já está guardado, nossa carreta, não tem mexer, faz umas fotos, e vamos, terminando o vídeo, agradecendo a vocês aí, são 10 minutos, já temos 11 minutos, a todos, muito obrigado, e até a próxima, não esqueçam, de se inscrever, e dar o joinha, fui!